Música Pra um abstrato, uma coisa mais colorida, um desenho já assim programado, entendeu? Aí é onde rola todo aquele esquema mais colorido. Então quando você vê um desenho colorido, é porque provavelmente foi autorizado. E quando for alguma coisa assim meio que uma letra e um contorno, ele tá querendo passar alguma coisa, com certeza. Ou seja, um desenho de um carinha com cara de mal, olhando de lado, ou somente letra. Mas a ideia só da letra é essa questão assim, poxa, não tem espaço pra mim, entendeu? Ou e eu, entendeu? Tô numa sociedade que, e aí? Entendeu? Também quero ter um espaço, e não é pichando, é grafitando. Que a ideologia do grafite não é você pegar um muro da casa da outra pessoa, porque vou correr vários riscos. O cara pode vir e achar que eu sou um bandido, entendeu? Pode meter chumbo. E outra, eu vou gastar tinta que no outro dia vai tá pintado. O cara vai lá, se ele pintou uma vez, ele vai pintar de novo. Entendeu? Então a gente procura passar em pontes, em outros lugares que não vai agredir ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta. Baseando nisso que você falou, a pichação de muro, eu acho que ela é encarada como uma forma de violência urbana, né? Agora, o grafitismo, a partir do momento que ele é autorizado, ele passa já não tem mais esse caráter. Mas se você falou que ele acontece também de uma forma não autorizada, como por exemplo o que tá acontecendo aí, Como que você encara? Você acha que isso também é uma forma de agressão, de violência? Quando você fala protesto, eu quero saber o que que tá subentendido nisso. Então, na questão do protesto, tem... é um bico. Porque tem o protesto que eu faço autorizado, você fala o muro, eu vou lá, faço com autorização, faço o meu desenho passando uma ideia. E tem o protesto que a gente faz, o não autorizado não é que eu vou pegar o muro da tua casa. Eu vou pegar um terreno baldio, entendeu? O dia que eu vim aqui, me convidaram pra fazer um grafite aqui. Se eu tivesse com o Pucatito, ia ser um desse. Entendeu? E, assim, é fundo de barracão, né? É lugar abandonado, é lugar em demolição. A gente adora pegar lugar que tá a casa pela metade, entendeu? Barracão, alguma coisa assim. Mas só que não é uma coisa assim, diferente da pichação. A pichação, pra eu provar que eu sou melhor que ele, que gera um individualismo, eu tenho que pegar em cima. E ele tem que pegar mais alto que eu. Entendeu? No grafite, não. No grafite, se eu sei de um lugar, eu chamo ele pra fazer. Se eu tenho rivalidade com uma pessoa, eu deixo um recado pra ele no muro. Ele vai entender, ele vai saber que é pra ele. Entendeu? E, assim, é cada um, a arte pra gente, o grafite pra gente é muito livre. Tanto é que não tem uma coisa que nem no cartunismo, que tem que ser daquele jeito. Entra no grafite, entra o abstrato, entra uma pintura mais clássica, entra o cartunismo, entra a caricatura, entra tudo que imaginar. Então você acha que o grafite, ele pode tá dando o recado dele sem agredir? Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, se você quer deixar um recado de paz, não a violência e tal, porque a pichação, eu acho que ela acaba instigando muito a violência. Com certeza. Até porque tem uma diferença na pichação e grafite. A gente forma um cri, que a gente chama de crios, que é família. Que são vários grafiteiros que se unem pra sair mais barato o custo da tinta, pra se um conseguir um muro legal, passar pra outras pessoas pra dar oportunidade pra todo mundo que tá fazendo. Na pichação existem alianças, que são representadas por símbolos, né? Que assim, eu sou de uma aliança e ele é de outra, se eu encontrar com ele, provavelmente sai porrada. Entendeu? Porque a minha aliança vai tá sempre querendo quebrar dele. Então, a questão da pichação é assim, antes a pichação era encarada como uma coisa de protesto, abaixo ditadura, abaixo governo, abaixo isso, abaixo aquilo. E hoje não. Hoje é pra eu falar que eu sou de um grupo que é melhor que um outro grupo. Entendeu? E é só pra fazer um nome, não é pra fazer um protesto, não é por nada. É só pra fazer um nome. Enquanto o grafite, não. A ideia que a gente tem, às vezes eu faço um desenho e ninguém sabe que fui eu que fiz. Porque eu não tô me importando com o meu nome. Entendeu? Se até hoje eu fiquei no anonimato, pra mim é independente se daqui a um ano eu vou estar no anonimato ou não. Entendeu? Pra mim não importa isso, é eu passar a minha ideia. Não sei se eu respondi. Nesse assunto que você tá dizendo, quer dizer, se você não põe, como qualquer artista que assina a sua obra, a sua obra não é assinada. Por exemplo, eu nunca vou saber que foi você que fez. Mas a sua tribo, a sua aliança, como você diz, ela reconhece. Não, a aliança é pichação. A aliança é do pichador. O seu grupo usa o quê? Então... Vocês têm uma cooperativa pra comprar tinta? Não, não chega a ser... A gente só se reúne um grupo que faz mais ou menos o mesmo nome. Assim, vamos fazer e tal, tentar o muro. A gente se reúne pra comprar tinta e tal. E nessa questão do... De... De estar saindo junto, a questão do anonimato fica assim. As pessoas me reconhecem pelo desenho, pelo estilo de desenho que eu faço. Ah, entendi. Que nem aqui... Eu vou fazer agora. Isso aqui é o meu monstro. Isso aqui é o meu monstro. Se alguém passar aqui e já viu o meu monstro, ele vai ver que ele parece que era um sábio. O pessoal já disse que era jacaré, que era sábio. Pra mim é o meu monstro. Entendeu? Se uma pessoa já viu num outro lugar, ou se viu um personagem meu, vai reconhecer pelo meu estilo. Porque nem alguém já precisa saber que tem a assinatura do Maurício de Souza, pra reconhecer a turma da Mônica e saber que é o Maurício de Souza. Não. Então, é uma coisa registrada dele. É mais ou menos o que a gente tem. Entendeu? No estilo de se fazer a pintura, a gente reconhece. Por isso que muitas vezes a gente não precisa nem assinar. Entendeu? Porque a ideologia da gente não é estar fazendo o nome da gente. E sim estar passando uma ideia positiva ou de protesto. Quando eu digo protesto, é assim, é pra pessoa se ligar que tá rolando alguma coisa que a maioria das pessoas não se liga que tá rolando. Por exemplo, tudo dá pra trabalhar em cima do grafite a fome, falta de moradia, essa coisa do urbanismo, de não ter espaço. Ter espaço demais pra alguns e ter espaço de menos pra outros. Porque o grande problema nosso, quanto ao meio ambiente, a gente achava que era o CFC que saia das latinhas. Mas já foi feito um estudo, a maioria das latas não contém CFC. O problema nosso é com a poluição visual. Só que a cidade tá rodeada de outdoor, lambi-lambi, vai ter show de fulano. Então vai fulano na cidade inteira. Entendeu? Que causa uma poluição visual. E assim, ela se torna uma poluição visual quando não se deixa, assim, ter um controle. Se a gente tem um controle de que esse muro tá carregado, de preto, a gente vai começar a lançar branco. Nem que a gente tenha que atropelar tudo. Entendeu? A gente tem essa consciência. E dentro do grafite rola muito um respeito. Que se eu tô fazendo junto com ele, tá comigo. Se eu posso passar por cima dele, ele passa por cima do meu. Mas se ele já fez no muro, eu não passo por cima dele. Se ele ia se ter pedido uma autorização. É um código gigante. E mesmo se eu atropelar, eu tô passando um recado pra ele. Eu ia chamando o meu rolê. Porque daí, quando ele me encontrar, ele não vai vir com pausa. Ele vai vir. E aí, o que que rolou? Por que você me atropelou? Eu queria, acho que eu tô querendo perguntar uma coisa. Filipe, você falou, no fundo a sua assinatura é o monstro, não é? Você não faz, não é uma assinatura no sentido tradicional, mas é o monstro. Então, aí eu queria te perguntar uma coisa aí em relação a isso. Por que você chama, quer dizer, você escolheu, por que você chama monstro? Você podia dar outro nome, que não era monstro. Né? Falar uma figurinha, uma carença, uma coisa assim, que se chama monstro. Salto. Né? Então, aí, e, aí essa coisa. E que serve, de alguma maneira, de uma assinatura, porque é assim que você é reconhecido. Exatamente. Então, eu tenho dois personagens. Eu tenho o monstro, né, que é um cara de salto, que me fala que parece salto. E tem o outro, que é um outro personagem, que tem o cabelo todo espetado. Essa questão do monstro é até interessante, porque era assim. Quando a gente sai pra fazer um rolê, entendeu, com pouca tinta, a gente tem pra fazer letra. Eu já não queria mais fazer só a letra. Então, nesse lance, daí ficou o monstro de protesto, entendeu? Quando eu quero falar que tem alguma coisa que não tá legal, sei lá, o sistema não é legal, tá faltando educação, tá faltando oportunidade pra alguém entrar numa faculdade, eu lanço o monstro. Quando eu quero dizer que tem alguém precisando de alguma coisa, eu lanço outro personagem. Entendeu? Essa é a minha ideia, quanto ao monstro. E você acha que as pessoas entendem isso, ou você joga com isso e pronto, vamos ver o que dá? Não, é... Geralmente, quando a gente lança, a gente... Que, assim, as pessoas têm tudo muito mastigado, a mídia dá tudo muito mastigado pra elas. Entendeu? Ah, ela serve de meio, pra você? Pronto, serve da maneira? Não, não. Não, contrário. Você tá dizendo que é tirar o mastigado. Entendeu? Não faz a pessoa pensar. A gente lança o desenho e tem que lançar uma frase. É um desafio. Entendeu? Nem que seja uma palavra. A pessoa vai ter que ler e tentar relacionar. Porque, eu tiro o exemplo da exposição do Próximo dos Mestelhos, tinha um quadro que tava tudo, uma frase escrita sem espaço, sem vírgula, sem nada. E as pessoas vinham perguntar pra mim o que tava escrito. Aí eu peguei e falei assim, olha, se eu tivesse com a intenção de que a pessoa realmente lesse de cara, eu teria feito tudo direitinho, uma letra totalmente legível. É letra, assim, de primário, só que tá tudo junto. E é pra pessoa se procurar em lei e entender o que quer dizer aquilo. Não pela representação do escrito, mas pela vivência dela e aquilo que você tá pondo ali. Exatamente. A questão do grafite é essa, fazer as pessoas pensarem. Tanto pra, nessa questão do protesto, como conscientização. E tem uma reivindicação atrás? Quer dizer, você fala, de certa maneira, assim, a protesta é denúncia. Mas, se você consegue, se você pensa em uma formulação, se você tem uma reivindicação, se você tem ou não? Tem. O que seria essa reivindicação? Então, depende do desenho. Cada desenho quer passar alguma coisa. Entendeu? E, assim, todo protesto, eu vejo que é muito fácil criticar. Mas dá, eu acho que é assim, toda crítica, teria que ter pelo menos uma questão, um ponto de solução. Né? Se eu tô criticando alguma coisa, eu acho que eu deveria estar dando uma solução pro... Se eu vejo que a pichação é um problema, e critico a pichação, eu tenho que dar pelo menos uma solução. Ou é reunir os pichadores e tentar fazer oficinas de grafite, ou é estar... Um cara que eu trago da pichação pro grafite, pra mim já é bem válido. Eu já fiz um trabalho na FEDEM, assim, de 80 que tinha lá. Se saísse um aqui, parasse, pelo menos com o 5, 7, nem que ele não fizesse grafite, mas que ele aprendesse uma das coisas que a gente tenta passar lá dentro, pra mim já era muito importante. E eu acho que o que falta é isso, tem muita gente que critica, que fala, pô, o pessoal só suja a cidade. Mas só que eu nunca vi, é difícil você chegar, uma pessoa chegar pra mim e falar, tem um muro em tal lugar. É um lugar escondido, é dentro de um buraco, entendeu? Eu tenho lá, tem três tijolos, mas você que tá afim de pintar, é isso aí, entendeu? Eu ia lá pintar os três tijolos com o maior prazer e ia tentar fazer o melhor trabalho possível. E... Do significado do grafite e de você nisso aí. Eu queria saber como é que você começou, na tua trajetória pessoal mesmo, como é que você começou a entrar em contato com o grafite, quando é que isso se transformou de uma coisa que você tá se expressando, pra virar uma coisa de se expressar para outra coisa, pra ter um trabalho na FEDEM, ter um trabalho de tentar trazer pessoas pro grafite. Ou seja, a diferença entre fazer o grafite e falar sobre o grafite. Queria saber como é que é a tua trajetória, um pouquinho. Então, eu sempre fui muito ligado, eu sou de periferia, eu sou lá perto dos DICs, lá, saída pra Andaiatuba, lá perto do César, né? E a gente teve, assim, a formação que eu tive, não sei se todo grafiteiro teve, né? Que é uma coisa assim, comunidade e tal, igreja e tal. E era a SEBS. E eu sempre fui meio que relacionado com arte, ou era teatro, ou era alguma coisa nesse sentido, né? E a ideia que a gente tem de igreja é aquela coisa, lá na igreja, mas a ideia que a gente tinha na vivência da comunidade era outra. Era trabalhar dentro mesmo, né? Fazer uma coisa mais social. E eu fui crescendo com isso. Quanto ao grafite, eu sempre tive muito interesse pelo desenho. E o primeiro contato que eu tive foi com o filme e o rap, porque lá falava muito o som de rap, muito tempo atrás. Isso em 89, já era bem pivete, já ouvia bastante, o pessoal dançava muito break na rua. E eu sempre via pelos filmes, mas nunca tinha noção de como era feito. E daí, depois de um tempo, eu comecei, há três anos atrás, eu conheci uma galera de São Paulo e fiquei assim, bem mala, perguntando mesmo, querendo saber tudo. E depois eu conheci um outro rapaz que também fazia, daí a gente começou a fazer. E era bem diferente. Nessa questão que você colocou de estar trazendo as pessoas, é diferente Campinas e São Paulo. Além das coisas chegarem muito atrasadas aqui pra gente, em São Paulo houve o inverso do que houve em Campinas. Lá foram pichadores que viraram grafiteiros. Aqui foram grafiteiros que viraram pichadores. O que você acha que deu esse movimento diferente? Você consegue entender já? Em São Paulo foi assim, existia pichação e começou a existir o movimento hip-hop, no Largo de São Bento, nas estações e tal. E eles começaram a ter esse lance de se conscientizar. Aqui em Campinas rolou o contrário. Existiam os pichadores, a gente pegava o muro de uma escola, era autorizado, a gente ia fazer. Só que a gente não tinha tempo de estar lá e conscientizando esse pessoal. E ele chegava na segunda-feira e via, poxa, grafitaram o mundo da minha escola, eu também vou ser grafiteiro. Só que depois de um tempo ele começava a ver que o grafite é uma coisa cara e por ele estar querendo fazer só nome, entendeu? Ele não estava preocupado com a ideia, com a ideologia do hip-hop, entendeu? Ele passava, assim, com uma lata de spray eu fazia um grafite no muro grande. E ele com uma lata de spray ele pichava a metade do bairro dele. Então pra ele era muito mais interessante pichar. Mas o que você chama de fazer nome? Oi? O que que é fazer nome? Fazer nome é eu fazer um grafite ou fazer uma pichação sem passar nada, só fazendo o meu nome, entendeu? Só pra falar, eu sou o cara, eu moro nessa região, eu vim aqui, entendeu? É esse individualismo. A minha gang passou por aqui, a minha gang é melhor que o outro porque a minha pegou no topo, a dele pegou embaixo. E quanto, voltando à questão que ele tinha dito, quanto ao trabalho social, eu acho que assim, a gente não tem que ser grafiteiro, tudo que a gente faz a gente não tem que ser só naquele momento, a gente tem que ser no dia a dia. É a questão de vestir a camisa mesmo. Se eu faço o grafite, eu não quero só quando eu tô num painel, quando eu tô num evento. É quando eu tô no meu dia a dia. Se eu tô passando na 13 de maio, eu encontro com alguém, pô, olha só os desenhos que eu tô fazendo. Se eu encontro com um menino que tá indo pra escola, e aí, beleza? Como é que tá na escola? Tá continuando? E esse é o papel de quem faz parte do hip hop. de tá vendo tudo isso aí. Porque o que adianta eu passar no muro uma coisa, sendo que no meu dia a dia eu não faço conta disso, entendeu? Eu faço de conta que não vejo. Então, pra mim é muito importante. Se é cinco minutos que eu vou estar com você, eu vou tentar dar uma ideia. Se você tá estudando firmeza, continuando os seus estudos, tem interesse por desenho, se agora eu tô sem tempo, pô, vamos trocar uma ideia, entendeu? É isso aí que eu penso do grafite, penso de todo o movimento. No São Paulo tem muita gente que já, assim, o grafite já caminha pra outros lados, tá? Além de espreito e ouro, né? Já tá mais puxado como artes clássicos, mas o pessoal não colocou um ponto final nessa ideologia. Tanto é que o pessoal da velha escola, que foi o pessoal que começou, entendeu? Continua fazendo o mesmo goleiro de sempre, passando a mesma ideia de sempre. Eu acho que, assim, nem todo mundo tem o tempo de parar e conversar com um colega ou com uma criança que pergunta. Mas, assim, ter um tempo, tipo assim, se ele não tem tempo de conversar ali, ou ele conversa depois, quando ele tiver um tempo, ou ele conversa no muro, entendeu? Se você pega o muro autorizado, passa uma ideia. Se o problema hoje é o movimento sem terra, coloca a sua opinião nisso, se você é contra ou a favor, entendeu? Porque, se você se coloca numa posição assim, não tô nem aí pra coisa, você vai estar sendo mais um de muitas pessoas que não tá sendo nem aí pra coisa. E você tá fazendo, é, você fazer seu próprio nome de um lado. Almir, eu quero fazer uma pergunta da relação com vocês com o espaço mesmo. Se vocês, se vocês vão dar um rolê, que é o rolê não autorizado, como é que vocês escolhem, se vocês escolhem, como é que é essa relação com vocês de sair da Petri, ir pro centro, ir pra outros bairros, como é que se dá isso no grupo e como é que vocês se relacionam, como é que isso significa de estar mudando o espaço em que vocês estão fazendo o grafite? Então, essa é uma questão bem interessante, né? Porque há pouco tempo que o grafite tá aqui em Campinas, né? E em São Paulo já fazem mais ou menos, sei lá, 20 anos, 25 anos. Aqui faz no máximo 5, tá engatinhando ainda. E essa questão do espaço, na periferia a gente consegue tudo muito mais fácil, porque é onde a gente vive, é onde a gente sempre viveu, a gente consegue muro fácil, consegue tinta fácil. Pô, o cara acabou de pintar casamento, chega lá, dá uma ideia, deixa o cara pintar tinta beleza e tal. Só que, pra Campinas ser uma cidade conservadora, ela, assim, quando você começa a chegar no centro, as pessoas começam a se ligar, que tem alguém tirando o espaço deles. Não é interessante pra gente, essa questão do não autorizado. Não autorizado pra gente, é assim, não é eu pegar o muro da casa e pegar uma fachada de uma loja. Se eu chegar no lugar, o mais fácil eu conseguir fazer um tronco melhor. Não autorizado pra gente, vai ser numa viela, num lugar onde eu não vou agredir ninguém. Entendeu? Eu vou passar minha mensagem, não vou tá causando uma polícia visual e não vou tá agredindo ninguém. Se a pessoa gostar de criar uma agressão pra ela, porque a minha mensagem pra ela, ela serviu como que pus ela, ela amarra e deu uma mão bem pítica. Mas, essa questão do espaço, a gente tá vendo se consegue, tem um pessoal que já conseguiu, mas é muito pouco perto do que se tem. Porque a visão que se tem dentro do grafite, que é assim, quem tá começando, é chamada de balta. É o cara que não tem estilo, não tem nada, copia, desenho de todo mundo. Mas se eu nunca der a oportunidade pra essa pessoa fazer um rolê comigo, eu conseguir um muro legal e tal, ela nunca vai progredir. E ela sempre vai fazer um grafite feio. Entendeu? Então, isso tem muito a ver, porque às vezes ele pega um espaço legal pra fazer um grafite mal feito. Entendeu? Às vezes ele pega um muro lá na Lissérie pra fazer um grafite mal feito. E às vezes eu não consigo pra dar uma ideia, entendeu? E essa questão do espaço continua nisso. Porque é visto de uma forma marginalizada. Se o cara faz um grafite feio, vão chamar de pichação. Se ele faz um grafite bonito, se ele fizer com spray, vai ser chamado de pichacinho. E é uma coisa que não tem nada a ver. Não importa se eu faço com spray, com a mão. Sendo uma coisa que é atraente pras pessoas, ele não vai ser nem encarado como uma coisa chata, uma coisa ruim. E essa questão não é assim mesmo. A gente tá passando alguma coisa de uma forma interessante. E o espaço é assim, a gente tá vendo se consegue uma perfeitura, espaço pra fazer um monte de pontilhão cinza, né, que dá um colorido. A gente, quando foi feito aquele paredão nas rodovias, então, a gente começou a ir pra lá fazer, mas só que pra gente não tava acontecendo. A gente procurou saber. Eles dizem pra quem não tira a atenção dos motoristas. Só que na norte-sul tem um monte de outdoor, entendeu? Em São Paulo, no Tietê, ali, tem um monte de outdoor. Será que a gente também não tira a atenção das pessoas? Eu queria saber se a grafitagem, o que você quer que eu fale, né, é a atividade principal de vocês ou que vocês exercem outras atividades paralelas? Tá bom? Na maioria das vezes, o pessoal que grafita, aqui em Campinas, é um pessoal na faixa de de 16, tem uma faixa etária menor que nessa que o pessoal tá começando aí, mas o pessoal que tá mais a fundo no grafite, né, tem nessa faixa de 17 até 23 anos, mais ou menos. E eles, a maioria deles trabalham e estudam. Eu tô só no grafite, tô com a oficina, tô trabalhando com campanha de perforo coitante no Marigate. E assim, o grafite é um hobby. Mas só que o pessoal fala, pô, você gasta mó grana com tinta, não sei o quê. Tem um amigo meu que ele joga bola, ele gasta mó grana com junteira, nunca ninguém questionou. Já que ele deu a perna umas três vezes, nunca ninguém questionou. Já que tem umas dez bolas na casa dele, nunca ninguém questionou. Entendeu? Será que é porque eu tô questionando alguém que alguém me questionar? Só pra perguntar, aqui, as pessoas que estão 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 aqui, as pessoas que vão falar, mas eu vou responder, tem um papito que faz também, o pai do papito que... Ou não? Só tem um espaço que você, ele que você diz, ele tá... Pelo que eu conheço, é só ele, o Cláudio, não sei se tem mais a ver. Tem aí, ó, o espaço que tá lindo, como pra cá, isso aqui não tem isso, mas a gente está... Ninguém, mas o que eu tô perguntando? Ele tá assim, ó. E os meninos que estão aí, ó? Pode ver. Eles não querem falar alguma coisa? A senhora do que a gente pede, é pra deixar a resposta pra nós que a gente... Vem cá, vem cá, vai cá ver, ó. Fala lá. Outra questão interessante quanto à pichação, é que eles acham que vai acabar a pichação com violência, entendeu? Pintando pichação, só que não vai acabar, isso estimula. Colocando a pichação no jornal, isso é só estimula. O cara faz questão de fazer um recorte no jornal, colocar na pasta dele, olha, meu nome só que ele saiu no jornal, não importando o sapatismo humano. O tipo de lei da pichação, pode diminuir. Não tem alguma coisa, não tem alguma coisa? Olha, você consegue reconhecer algum robô que tenha pintado? Naquele, algum grupo? Ah. Que ele tá todo pichado, né? Eles jantaram e aqui picharam o cursinho. Ali tem um piche da Terceira Jovem, da Terceira Ponte, tem um Trawap do Bergos, o outro ali eu acredito que seja do Gonzo. Ali tem Rudes e o outro eu não defini muito bem. Depois tem que ir mais de perto lá. Porque assim, o Trawap é muito parecido. Trawap é o vômito, é a letra de protesto, é a letra vômito. Essa letra com fundo e alguma coisa de contorno, seriam duas coisas. É o que ela falou, né? Além da conversa que foi, o que tá fora, pra ir, ó. Pra ir, ó. Vocês têm a conversa entre vocês também. Aham. Isso. Aí, ó, uma coisa. Quando eu perguntei pra eles. Vocês fazem grafite? Vocês fazem grafite? Vocês fazem grafite? Não, grafite é em geral. Não, não é em geral. Aí, ó. Aí tem essa ideia... Fala lá. É aquela letra. Em cima da rádio muda. Grafite, me explica o que que ela tá passando. De positivo ou de protesto. Não, eu acho lá como uma coisa. Então... Lá, também, a parte de estar num lugar mais impossível. Uma coisa que tá feita, que não serve, não tem salido da comunidade, que nem passar uma mensagem sem contar uma coisa. Exatamente. Pelo menos isso o máximo. Eu acho importante também, na administração, o fato de que ela não vai alívio pra não ter um produto. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso é importante. A presença do cego, que não é bem, nem visível no paciente. A gente não consegue nem descifrar. Mas, tá ali pra lembrar, ó, gente. Tem um negócio que tá funcionando mal, gente. Entendeu? Não só o negócio. Concordo que sim. Mas se a pessoa tá sentindo, tá pra subir lá, correndo risco de cair. Entendeu? Eu acho que aqui embaixo, ela ia fazer uma coisa, assim, mais interessante, dando um toque, né? Se ela colocasse, que nem o Paulo Dentro fez aqui. É ter comida aos animais. Tem aqui nessa outra parede. Ele fez num lugar onde ninguém passa, ninguém vê. Entendeu? Eu fui dar uma olhada no trampo dele, eu vi. Entendeu? Com a mesma quantidade de tinta que a pessoa usou lá em cima, ele usou menor aqui. Entendeu? É assim, a pessoa vai ler e vai querer se tocar em algum ponto. Entendeu? A pichação, assim, o grafite é uma pichação que evoluiu. Concordo nisso. Entendeu? Mas aí, tá. Sei lá, é... A pessoa, eu acho que também tem que evoluir. Né? Ela não tem que ficar só na pichação. Eu acho que ela tem que passar alguma coisa pra alguém. Só por fazer do homem, eu pego o microfone e faço com o meu politizador. Eu sou homem. Eu sou homem. Me conheço. Entendeu? Eu não vou tá gastando nada. Não tô fazendo publicidade de nada. Mas aí, você mesmo acha que tem algum limite nisso? Que depois você já sai do grafite e tá aí pra gastar? Do grafite, sim. Porque... Onde é o limite do grafite? Você, do grafite? Do grafite, o limite do grafite, é assim, quando a pessoa fica presa em letras. Quando eu tenho vários estilos de letra, fica preso só rolo, né? Rolo, latex e spray. Isso é o grafite de rua. Rolo, spray e latex. O pigmento é o que a gente dá cor na tinta. Mas, quando ele começa a passar além disso, passar pra um abstrato, passar pra um freestyle, passar uma mensagem de uma outra forma, entendeu? Usar escorrimento, tudo isso, ele começa a passar do grafite. Não que a pichação... Às vezes, a pichação pode ser uma forma da pessoa estar extravasando aquilo que ela tá sentindo. Eu nem sei, Almir, como eu tava fazendo algumas outras coisas. Eu não sei se você já falou isso ou não, mas eu queria entender um pouquinho melhor A diferença entre a aliança, que você falou que é, já a aliança se dá entre os fichadores, né? E o CRI, que são as famílias do... A CRIO. A CRIO. Então, é muito parecido. Só que a CRIO tem o intuito de reunir vários grafiteiros pra fazer um trabalho legal, entendeu? Que nem aqui tem... Aqui pode-se dizer que foi uma CRIO que fez. Assim, a CRIO, ela acontece quando vários grafiteiros fazem junto sempre, entendeu? Uma aliança rola, é assim, pro cara falar que ele é de um grupo, um determinado grupo, entendeu? E o grafiteiro, ele tem geralmente uma CRIO, que geralmente é o mesmo grupo que ele sai. E a aliança, o cara faz várias alianças, entendeu? E isso cria uma certa rivalidade. Por exemplo, aqui pode estar fazendo três CRIOs diferentes, entendeu? De grafiteiros. Mas se tiver três CRIOs, três alianças de fichação, pode acontecer atrito, entendeu? A ideia deles é essa, questão do atrito, que até hoje eu não sei porquê. Que é mais fácil reunir do que ficar brigando. Essa questão de deixar um esforço pro pessoal, pra tá realmente olhando isso aí, né? Não ficar uma coisa meio que individualista. E outra, é a questão assim, de quem tá começando, eles começam a se inspirar em quem já faz ou então em outros desenhos. Criam o desenho dele, que é o desenho do pane. Uma coisa que quem já tá há mais tempo, né? Não tira, né? A gente cria uma ideia em cima. Isso porque tá bem legal o trampo dele. Almeida, é importante, porque é sempre assim. Quando vem um grupo, sempre outras pessoas vêm pra ter contato. Eu acho isso muito importante. A gente recebe muito desenho. Ele não sabia nem que tinha aqui um barão. Tá legal. Mas você quer falar um pouco? Ele? Não. É você que faz esse junto com ele. Eu e ele. É uma falta. Tem mais um sino, mais um vinho. Vamos ver. E vocês ficam só aqui em Barão ou vocês vão fazer no Centro de Campinas também? Faz aqui. Aqui na região? Aqui na região? Quanto tempo vocês fazem? Quanto tempo eu vi. Quanto tempo eu vi. Ah, quase um ano ou um ano. Faz muito tempo mesmo. E eu fico. Aqui. Eu queria outra questão. Quando vocês saem do trio. Como é que vocês fazem? Os planejam de vocês. Como é que é essa interação de vocês? A gente já planejava, mas geralmente sempre sai alguma coisa ao lado. Tem gente que aguentar, se alguém faz um grafo legal a gente afronte, se alguém fez um grafite, a gente respeita o lance do grafite, até eu queria falar pro pessoal que tá começando, que eu vi o desenho deles, é assim, procurar copiar o menos possível, tipo assim, se ele faz o menininho dele daquele jeito, assim, é o menininho dele. Não importa, faz, entendeu? Passa sua mensagem em cima desse menininho, não importa, entendeu? Agora se ele for querer copiar o meu de voz, esquece. Então você perguntou quanto ao horário do... né? O horário que a gente prefere, pelo menos o pessoal que eu saio, é de madrugada, tipo quase 5 horas da manhã em diante. Né? Que assim, porque a noite todo gato é pardo, e aí ninguém quer levar tiro de graça, ser confundido por pichador, né? Ou então bem a tardezinha, que o som já tá mais... já tá se pondo, aí fica mais... fica mais sossegado pra gente. Númi, e se acontece de alguém pegar vocês grafitando, o que que pode acontecer? Então, o que a gente vai fazer é mostrar pasta, falar que isso é um grafite, blá blá blá, blá blá blá, que não é bem assim, que não é pichação. Assim, eu já fiz várias vezes grafite não autorizado no muro da Petrobras, já fiz em vários lugares abandonados, a polícia passou, deu uma olhada, eu continuo. Se eu me apavoro, quem deve não teve, né? Quem não deve não teve, então, isso pra mim conta muito, se eu já saio correndo, se eu alguma coisa eu tô devendo, então... Mas funciona sempre assim, argumentar, ou às vezes pode não ser certo? Ah, no meio, nunca tive problema, assim. Pois eu não vou gravar, né? Mas é um bom testemunho. A questão da violência, que eles querem acabar com a pichação em grafite, com a violência. Só que o cara não vai parar de pichar se ele for pego. Já aconteceu do pichador beber a tinta, entendeu? Não, mas eu conheço uma galera que faz grafite, que já pegaram assim... Deu mó couro e tal... Deu mó couro e tal... Deu mó couro, pichado, pegado no negócio, doado todo o cabelo do cara, o cara teve que ficar careca de cabelão, essas coisas. Então, isso aí rolou e parou de fazer, não parou. A pessoa não para. Se a pessoa tiver mesmo, afim mesmo, ela não para de fazer, não vai ser isso que vai fazer. Uma das coisas que a gente pensa em acabar, assim, de conscientização, é estar fazendo oficinas, estar fazendo esse tipo de coisa, assim, de uma forma mais consciente e tal. E eu estar explicando para todo mundo o que é grafite realmente. Lá na escola, na escola, na escola, na escola, a diretora deu um espaço para a gente, deu um muro da quadra para a gente, para cada classe, ganhar um muro. Aí eu escolhi um representante, que fazia desenho. Aí eu fiz, eu trouxe uma foto aí também, que eu nunca tinha feito mesmo. Aí eu fiz assim, e aí até nos falavam, ah, isso aí não é grafitar, mas, tipo, eu não sabia o que era. Aí eu falava, então faz para mim ver como é que era mesmo. Aí eu terminava o desenho e falava, pô, desculpa aí falar que não era grafitar, mas deve ser isso mesmo. Aí eu, ah, tá bom, legal. Isso que você falou, né, amiga, que tem que começar, ela disse, depois ela começou a tirar dela mesmo. Quer dizer, aquela coisa que você falou, quer dizer, você se inspira num de outro, tal, no começo, para aprender como é que faz. Mas chegou, então, e ela fez na Francisco de Séries, funciona lá, ela deixa. Daniela, os muros estão da própria escola? Não, é, da quadra, sabe, da escola, dentro da escola. Está, da quadra escurtiva. E entre vocês, tem menina? E o que que vocês acham? E as meninas, não? Por que? É estranho essa questão aí das meninas em todo o hip hop. Porque assim, não se tem muitas meninas dançando break, não se tem meninas no rap, não se tem menina fazendo squash, não tem menina no grafite. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.